Música Os espinhos, pisem Meus sonhos, meus tados estão Eu não sou nada, nada sem Ti Os dias passaram, a noite chegou Eu não sou livre e escravo do rio tentador Liberta-me, Senhor, liberta-me, Senhor Eu ainda sei que olharás para mim E como me levantarás e farás em mim Mananciais de águas vivas Em meu coração, Senhor Eu ainda sei que olharás para mim E como me levantarás e farás em mim Mananciais de águas vivas Em meu coração, Senhor Eu ainda sei que olharás para mim Música Os espinhos, pisem Meus sonhos, meus tados estão Eu não sou nada, nada sem Ti Os dias passaram, a noite chegou Eu não sou livre e escravo do rio tentador Liberta-me, Senhor, liberta-me, Senhor Eu ainda sei que olharás para mim E como me levantarás e farás em mim E como me levantarás e farás em mim Mananciais de águas vivas Em meu coração, Senhor Eu ainda sei que olharás para mim E como me levantarás e farás em mim Mananciais de águas vivas Em meu coração, Senhor Eu ainda sei que olharás para mim Não sei que olharás para mim Segunda-me, Senhor Minutas de água Obrigado.